Olá pessoal, estamos aqui para conferir o remaster do GTA 3 Saiu recentemente este jogo e eu estou jogando aqui pela primeira vez Aqui tem as opções de gráfico, cadê gráfico jogabilidade? Vou deixar do jeito que está aqui mesmo E aqui em gráficos vou aumentar a resolução no máximo E aqui tem uma opção legal que é iluminação clássica Eu vou deixar desativado por enquanto, depois eu vou ativar Fica bem diferente galera, fica o gráfico padrão O remaster ou se não, se você quiser deixar a versão clássica Aquela iluminação clássica do jogo E eu estou jogando um Samsung S20 FE Snapdragon 865 6GB de memória RAM E aqui eu vou deixar o contador aqui em cima do FPS E quantos porcento está usando o processador e a GPU Vou pular os videozinhos para nós partir para a Gameplay logo É para não enrolar muito né E aqui está o jogo Tem como dar o zoom aqui né, no personagem Olha o gráfico, como é que está galera O céu, o céu está parecendo o céu de São Paulo O jogo é para ser trabalhado a 30, mas o FPS está muito bagunçado ali ó Às vezes está a 30, 40, está todo pulgado Vamos ver aqui se o gráfico está no máximo mesmo Vamos ver aqui a opção de iluminação clássica Para ver se muda muita coisa, mas eu acho que a diferença é mais de dia Porque a iluminação clássica já está ativada É, muda um pouquinho Vamos jogar um pouquinho aqui, pegar o carro né Finalizar essa missãozinho Confirmar esse controle E aqui é a câmera Para olhar para os lados O jogo está um pouco meio travado né Está mal otimizado Está tendo algumas quedas de FPS Aqui dá para trocar a música Igual o GT A5 né Essa roda de trocar de música Tem a roda de troca de arma também Para não ser desse do carro Olha, quando começa a acelerar um pouco Já começam os lag E acelerar muito Tem mais lag E eu percebi também que Tem lag nos comandos Quando eu acelero Ou faço a curva Demora um pouquinho para responder Não é na hora Isso aí eu acho que tem que corrigir também E o FPS não está legal galera Olha lá O FPS em 20 É no GTA 3 Está complicado hein Também está usando a GPU em 100% galera Nem tentar a CPU né E mais a placa de vídeo que seria né A GPU Vou aletar essas paradas aqui E aqui está a roda Que você pode trocar de arma Mas eu só tenho um taco aqui né Vamos Finalizar essa missão Fazer essa missão aqui também Não, não é em E aí Olha, mas não acertei Mas não acertei Venha E aí Você pode se tornar Você pode se tornar Olha o gráfico agora que tá ficando de dia Eu acho que fica bem mais top De dia Sai da frente meu parceiro E eu também vou trazer a gameplay do GTA Vice City E o GTA San Andreas também Agora vamos rampar essa rampa aqui Tá agora O carro mesmo Mas o gráfico tá aqui em cima Tá da hora Olha lá o sol O sol tá bem top Vamos ver como é que tá a explosão também Ó legal E agora se elas tem como descer sem perder a missão Porque a mulher pode morrer ali também Vamos descer daqui de cima Poxa, é uma lua ali também Ó vou descer aqui ó É, deu pra descer Agora eu vou pegar um carro pra finalizar essa missão Missão completa Se vocês quiserem eu posso trazer uma série né Lerando esse jogo também no canal Esse aqui tá bugado também Porque eu completei a missão e começou a musga né Aí cagou a musga e começou de novo ó A musga é minha missão completa Vamos dar um rolê aqui pela cidade né Fazer o carro Pra ver como é que tá E agora vamos ver como é que fica o gráfico É, com a opção de iluminação clássica desativada né Olha ó, aqui é o gráfico da versão definitiva Eu também gostei dessa iluminação assim também Achei mais um pouco realista né Mas a iluminação clássica também é da hora Vamos procurar um carro aqui Pode ser isso aqui mesmo Com licença senhora, me empresta seu carro Olha, cada vez que eu começo a acelerar mais Pegar mais velocidade Começa mais os travamentos né Que tá mal otimizado o jogo Que tá travando até no celular potente Mas que o meu né Que o meu não é muito potente né Mas deveria rodar os 30 fps cravado Mas ela tá em celular top Tá tendo essas quedas de fps Então isso aí é erro do jogo mesmo Não é nem do celular Ó, agora tá a cidade lá Bem top hein A cidade de lá dentro de trás Olha a roda de arma aqui A cê vai A cê vai Cê vai cê vai pistola né Eu gostei do estil da zábre ali Eu gostei da textura dessas árvores aí Vamos ver aqui como é que funciona o salvamento do jogo Acho que eu vou salvar o jogo aqui A Cê vai cama A Cê vai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem no arco adicionado também, nas paredes aí, tem essa fumacinha. Vai esse carro aqui mesmo. Com licença, senhor. Valeu. E vamos embora fazer outra missão aqui, né? Pra não ficar só andando pela cidade, né? Fazer essa missãozinha aqui também. E eu vou pular o videozinho, né? Pra não ficar muito longo o vídeo. Mas assim, se vocês quiserem que eu traga uma série zero no jogo, né? Aí eu deixo os videozinhos também, se vocês quiserem. Ó, demora de carregar as texturas, hein? Parece PS2. Que demora de carregar as coisas assim, né? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? 73 8 West Portland, Hamburg Opa, passei direto Tem que pintar o carro ali A ar é aqui O carro já tá todo Desbagaçado mesmo Todo amassado Vai renovar agora Gostei dessa pô Ficou bonita Vamos pegar aqui A direita Pra chegar num destino E vambora Então galera Vou finalizar o vídeo por aqui Se vocês quiserem Eu posso trazer mais gameplay desse jogo Vou trazer dois próximos também O GTA Vice City E depois o GTA 3 GTA 3 não É o GTA Santos Já tô trazendo o GTA 3 agora E valeu valeu Sôr vídeo É nóis E aí E aí E aí E aí E aí E aí